Essa é uma questão interessante que envolve leis de Newton e cinemática. Vamos lá! Uma caixa de fósforos é lançada sobre uma mesa horizontal com velocidade inicial de 2 metros por segundo. Parando depois de percorrer 2 metros, sua velocidade será zero. No local do experimento, a influência do ar é desprezível. Adotando para o campo gravitacional um módulo igual a g, 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a nossa gravidade, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a mesa vale. Bom, alguém joga essa caixa, vou representá-la no meio do caminho. Quais são as forças que atuam nela quando ela estiver passando por aqui? Peso, normal e força de atrito cinético, que é quem faz ele frear até zerar. Diego, não tem a força da pessoa para a direita? Não! Essa força existiu enquanto a mão estava em contato. A partir do momento que a mão perde o contato com o bloco, não tem mais essa força. Então, eu posso dizer que o peso cancela com a normal e sobra a minha força de atrito, como sendo a minha força resultante. Sim, é uma força contra o deslizamento, por isso a minha velocidade vai perdendo valor até zerar. Muito bom! Ele pediu o coeficiente de atrito. O atrito é a própria resultante. Força de atrito a gente calcula como coeficiente mi, no caso atrito cinético, mi cinético vezes a normal. Resultante a gente calcula como ma. Como o atrito, desculpa, como a normal é igual ao peso, e o peso se calcula como mg, eu vou substituir no lugar da normal, mg é igual a ma. Perceba que as massas nós vamos cortar, e para achar o meu mi, que é quem eu quero, ela é igual a... O g está multiplicando e vem dividindo a aceleração sobre gravidade. Então, mi cinético é igual a gravidade, que é 10. Falta nós acharmos a aceleração para achar a resposta. Com os dados de cinemática, velocidade inicial é igual a 2, velocidade final 0, distância percorrida 2, eu sou capaz de achar a minha aceleração. Aceleração, esse é um movimento desacelerado. E pela equação de Torricelli, V² é igual a V² mais 2AD, nós acharemos a aceleração. V final é 0, V inicial é 2, aceleração é quem eu quero e a distância percorrida 2. 2² é 4, 0² é 0, 4 está mais, vem para cá menos. 2 vezes 2, 4. Então, a minha aceleração, 4 dividido por 4, vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Por que que deu negativo a minha aceleração? Porque ele está desacelerado, e eu considerei que para a direita é positivo. Se a aceleração está contra, ela é para a esquerda, então é negativo. Porém, ali nas leis de Newton, eu vou usar apenas o módulo, apenas o valor, que é quem eu preciso para achar o coeficiente de atrito. Substituindo 1 aqui, temos que o nosso mi, que é o coeficiente de atrito, vai dar 1 décimo. Corresponde à resposta letra A. É isso aí. Espero que você tenha entendido essa questão, que eu tenha te ajudado. Então, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque se você tiver um exercício que não tem no meu Instagram, no meu Facebook ou no YouTube, manda para mim, eu vou resolver para você assistir. Valeu!